Olá pessoal, mais uma vez aqui no nosso canal, estamos gravando um vídeo agora, agora a respeito da 321 da Yamaha, uma tuba que foi recuperada, reformada e mantendo todas as suas características originais, sem nenhuma peça de encher ou troca. Como vocês podem observar, aqui está o timbre, Yamaha, Japão, uma coisa que é interessante frisar no assunto, é que essa tuba é ainda um modelo das antigas da Yamaha, ainda fabricada no Japão, temos informações e de fontes seguras que a Yamaha a partir do segundo semestre de 2013, está sendo fabricada na China, essa linha de tuba, por exemplo, sendo fabricada na China. Nada contra isso, ainda mantém um grande padrão de qualidade, só que não tem mais essa chapa e essa matéria-prima que era feita no Japão. Então a sonoridade das Yamaha novas hoje não consegue acompanhar a vibração e o timbre dessas tubas antigas. Uma tuba totalmente original, como vocês podem ver aqui, o segundo pisto, o modelo dela, nome Yamaha, YBB-321. Tuba, calibre 4 quartos, sinfônica, 18 milímetros e meio, campana 450 milímetros. Vou fazer um som aqui para vocês perceberem a qualidade tinta desse instrumento. Tuba, calibre 4 quartos, sinfônica, 18 milímetros e meio, campana 450 milímetros. Tuba, calibre 4 quartos, sinfônica, 18 milímetros e meio, campana 450 milímetros. Tuba, calibre 4 quartos, sinfônica, 18 milímetros e meio, campana 450 milímetros. Tuba, calibre 4 quartos, sinfônica, 18 milímetros e meio, campana 450 milímetros. Tuba, calibre 4 quartos, sinfônica, 18 milímetros e meio, campana 450 milímetros. Tuba, calibre 4 quartos, sinfônica, 18 milímetros e meio, campana 450 milímetros e meio, campana 450 milímetros. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL